Ao lado do governador Flávio Dino, nós ajudamos a construir o Maranhão melhor. Nós temos um hospital marco regional no Maranhão. Hoje já temos 23, 10 policlínicas, enfim, escolas, instituturas, um monte de obras que melhoraram a vida das pessoas. O dicionário brasileiro é pequeno, para poder estetar o quanto homem grande você é, Brantão. E eu vou se enaltecê-lo. Então hoje eu conheço bem a máquina pública, como se fazer gestão e com uma responsabilidade enorme de dar continuidade a esse governo que deu certo. Que Deus te abençoe. Sucesso, governador!